Olá meninos e meninas, hoje eu venho com uma receita rápida e prática que eu vi no grupo Papo de Cozinha. É um pastel que amassa os seguintes ingredientes, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sal e farinha até que desgrude das mãos. Você sova bem a massa, coloca por 20 minutos na geladeira, depois abre ela com um rolo, uma garrafa, alguma coisa tipo cilíndrica e corta, no meu caso eu cortei com o copo de acordo com as fotos, ficaram umas redondinhas, coloca o recheio da sua preferência, fecha bem, porque se você não fechar bem os pastéis vão abrir na hora de fritar. E outra dica, para saber se o óleo está bem quente, coloque um palito de fósforo dentro da panela onde está o óleo. Quando o palito acender, ele vai acender e apagar, não tem perigo nenhum. O óleo já está na temperatura ideal. Frite os pastéis e bom apetite!